Esse é o DJ Chico, sucesso com a mulher Antes só contava a moedinha, olha o passado dessa nifeta Anos a frente foi conhecendo o Brasil, todo o planeta Mó burguesa, vida de princesa, é muito dindina Quanto job foi subindo pra cabeça, mas calma aí, Vanessa Descontra toda essa marra no grau, a mamarucê tá na caceta Mas calma aí, Vanessa Descontra toda essa marra no grau, a mamarucê tá na caceta A mamarucê tá na caceta A mamarucê tá na caceta A banha aqui é do Jovem, ela vem com o Stug Em busca dos malantes, sabe que o bom de ponte Já manda o PIX, quem mais tarde vai ter FodFund Manda o PIX, quem mais tarde vai ter FodFund Vai ter FodFund Vai ter FodFund Sabe que o bom de ponte, sabe que o bom de ponte Já manda o PIX, quem mais tarde vai ter FodFund Manda pega essa mina do Jovem, essa mina é moça peca PIX, PIX, CARACOTA Ela manda foto da Joveca Manda foto da Jereca Manda foto da Jereca PIX, PIX, CARACOTA Manda foto, Manda foto da Jereca Manda foto, Manda foto da Jereca Manda foto, Manda foto da Jereca PIX, PIX, CARACOTA Manda foto, Manda foto da Jereca Manda foto, Manda foto da Jereca Manda foto, Manda foto da Jereca Manda foto, Manda foto, Manda foto, Manda foto da Jereca Tchau, tchau